E saudade eu tô sentindo, o boato tá surgindo, que ele tá lá na papuda, aconteceu ingenuíno Mas cadê o cheque? E andava aqui curtindo, cadê o cheque? E saudade eu tô sentindo, cadê o cheque? O boato tá surgindo, que ele tá lá na papuda, aconteceu ingenuíno Mas cadê o cheque? E andava aqui curtindo, cadê o cheque? E saudade eu tô sentindo, cadê o cheque? O boato tá surgindo, que ele tá lá na papunda, aconteceu em genuíno Cadê o Jéio? E andava recutindo Cadê o Jéio? E salta desse sentido Cadê o Jéio? O boato tá surgindo